Olá crianças, tudo bem com vocês? Está na hora de mais uma videoaula de língua portuguesa. Já arrumou seus materiais e o seu cantinho de estudo? Sim? Então, vamos nessa! E não se esqueça de colocar a data em todas as atividades e de encaminhar para o seu professor ou a sua professora. Combinado? Para a videoaula de hoje, abra seu livro nas páginas 70 e 71. Hoje, farei a leitura para você de uma cantiga popular. As cantigas populares são muito antigas e de autoria desconhecida. Elas são transmitidas de geração em geração. Os pais contam para os filhos, depois para os netos e todos passam adiante a tradição de se divertir cantarolando. A letra da cantiga popular, Fui no Itororó, fala sobre o rapaz que foi beber água e se apaixonou por uma moça morena. Você está curioso? Sim! Vamos à leitura. Acompanhe aí comigo, ok? Fui no Itororó Fui no Itororó Beber água e não achei Achei linda morena Que no Itororó deixei Aproveita, minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó, Dona Maria Ó, Mariazinha Entra nesta roda Ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico Nem hei de ficar Porque eu tenho Pedro Para ser o meu pá Da tradição popular Agora vou mostrar um pouquinho Dessa cantiga para você Eu fui no Itororó Beber água e não achei Achei bela morena Que no Itororó deixei Aproveita, minha gente Que uma noite não é nada Vem não dormir agora Dormirá de madrugada Ó, Mariazinha Ó, Mariazinha Entrarás na roda Brincarás sozinha Sozinha eu não fico Nem hei de ficar Porque tenho você Para ser meu pá Gostou da cantiga? Gostou da cantiga? Adorei Você percebeu que algumas palavras da cantiga Fui no Itororó rimam Isto é, terminam com o mesmo som? Percebi sim Achei rima com deixei Nada rima com madrugada Mariazinha rima com sozinha Ficar rima com ar Muito bem, Bertioguinha! Agora que você já encontrou as rimas Vou explicar as atividades da página 71 Atividades Atividade 1 Você percebeu que algumas palavras da cantiga Fui no Itororó rimam Isto é, terminam com o mesmo som? Leia a cantiga novamente e pinte essas palavras Depois, complete as frases a seguir Com as palavras que você pintou Letra A Achei rima com Letra B Nada rima com Letra C Mariazinha rima com Letra D Ficar rima com Essa atividade, o Bertioguinha já nos ajudou a responder Se você tiver alguma dúvida Basta voltar o vídeo Quantas vezes achar necessário E completar a atividade, ok? Atividade 2 Agora, crie outras rimas para essas palavras Letra A Achei também rima com Letra B Nada também rima com Letra C Mariazinha também rima com Letra D Ficar também rima com Essa atividade Você terá que criar outras rimas Atenção Não podem ser iguais A que você escreveu na atividade anterior Ok? Ah, as atividades 3 e 4 Você fará com o seu professor Ou a sua professora Na interação diária Combinado? E por hoje é só Já acabou a nossa aula? Ah Eu fico por aqui E te aguardo na próxima aula Um beijinho E tchau, tchau 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 Tchau